Aí são amigos de Antônio Xavier de Sousa, eles moram na cidade de José de Freitas e aqui do outro lado a família do Xavier. Aqui o pai, triste, o irmão do outro lado não está diferente. O detalhe é o seguinte, o Antônio Xavier de apenas 21 anos de idade, ele chegou para o almoço na sua residência em José de Freitas e aí dois homens chegaram e disseram vamos ali. Ele acompanhou os homens e quando foi por volta das 18 horas a família foi chamada porque o Xavier já estava sem vida. Ele foi espancado brutalmente, pancadas na cabeça, a cabeça praticamente esmagada e agora a família quer saber quem tirou a vida de Antônio Xavier. O senhor Francisco, o senhor mora aqui e os seus filhos moram lá em José de Freitas, aí só soube da notícia. Eu estava deitado já umas 9 horas, meu irmão me ligou que tinha acontecido, né? Eu estava sozinho em casa, minha mulher tinha saído por causa do pai dela e meu irmão me ligou que tinha uma notícia muito mal para me dar que tinham assassinado meu filho. A gente vê a situação assim, pensa que não vai acontecer com a gente e aí de repente acontece, é duro demais ver o filho da gente na situação que está ali o corpo ali, cabeça toda esmagada, facada. Além das pancadas na cabeça, facada. 17 facadas! O Antônio Xavier está com o corpo completamente furado. Informação? Aqui do irmão dele que está triste aqui. Os vizinhos falam lá, os vizinhos que viram, pegaram dois rapazes de capacete lá e chamaram ele. E ele foi? Ele foi. Deve ser alguém conhecido, que o Xavier não ia assim com uma pessoa desconhecida. Certeza, certeza, gente conhecida, conhecia ele. Essa triste história da cidade de José de Freitas, quando um homem de 21 anos tem o corpo todo furado e a cabeça toda esmagada. Estou na lente e estou na tela da TV Antena. 10!